A cobertura vacinal contra a influenza está abaixo do esperado. Aqui na capital é um exemplo. Algo que preocupa as autoridades de saúde neste momento, já que o frio intenso começa a dar as caras. Vamos ver. Essa é a época do ano que mais preocupa as autoridades em saúde. A médica infectologista do Hospital Nereu Ramos atende vários casos graves de gripe. A gente tem que lembrar que a influenza A, H1N1 e alguns outros tipos, e assim como a influenza B, todos podem evoluir para casos graves. A vacina, ela contempla os que mais, como a gente falou antes, os que mais circularam, contempla o H1N1 e evita que a gente evolua para formas graves. Ela tenta evitar, não que tu não vá mais pegar gripe, tu pode pegar gripe. E como a pandemia de 2009, a epidemia de influenza daquele ano, então depois que a vacina foi implementada melhor e a gente conseguiu vacinar com mais gente, tudo melhorou. É, os casos de gripe que acabaram evoluindo para um tipo mais grave da doença tiveram um aumento de 56% só nos primeiros quatro meses deste ano, de 2023, em relação ao ano passado. Em 2022, nós tivemos 157 casos graves. Neste ano, 245 pacientes precisaram ser hospitalizados. Dos três tipos de influenza A, B e C, é o tipo A, o H1N1, que causa 75% das infecções. E é justamente a partir desse vírus que são feitas as vacinas no ano seguinte. A cobertura gira em torno de 35%, 36%, ou seja, muito longe daquela estipulada de 90%, para que a gente consiga proteger essa população dos grupos vulneráveis e prioritários. É importante reforçar, especialmente para essas pessoas que estão elencadas nos grupos prioritários de vacinação, são pessoas que a gente sabe que podem evoluir para a gravidade quando adoecem pelo vírus da influenza. Então é fundamental buscar as salas de vacina, buscar os municípios, considerando que nós estamos entrando em um período de sazonalidade na transmissão dos vírus respiratórios, a influenza é um deles, e certamente para a influenza temos a vacina e ela é fundamental para proteger a população. Todos os postos de saúde de Florianópolis estão oferecendo a vacina contra a gripe. A maioria entre sete da manhã e cinco horas da tarde. Na região central, só o centro de saúde da Prainha é que não tem vacinação. Os médicos afirmam que tomar a vacina o quanto antes ajuda na prevenção da síndrome respiratória aguda. É sempre importante a gente vacinar para que a gente se proteja, proteja o outro, diminua a circulação desses vírus e não vá parar no hospital. Independente da gente sobrecarregar esse tema de saúde, independente de estar, a gente tem que se proteger e proteger o outro, proteger o familiar. Então vacina salva vidas sempre.